Esse vídeo faz parte de uma minissérie playlist de três episódios sobre top 10 picaretas na internet separados por cada área. Influencer de Instagram, YouTuber e coach. E esse é o terceiro episódio, o episódio final, onde vamos ver os top 10 coaches picaretas brasileiros. Se quiser maratonar a minissérie completa do início, do primeiro ao terceiro episódio, que é esse, o link da playlist está aqui embaixo no comentário fixado. Curso sobre como vender curso. É um ciclo infinito de vendedor de curso que ensina a vender curso, que te leva pra outro curso que ensina a vender curso. E você sempre pagando, sempre dando dinheiro pra eles pra aprender sobre como vender curso. Aí você vai vender o seu curso, as pessoas vão te pagar, vão aprender a como vender curso sobre vender curso, que vão vender curso pra outras pessoas. E isso aí, amigo, é uma pirâmide infinita. Pensa aqui comigo. Você é o melhor investidor do mundo. Você consegue uma rentabilidade de 100% ao longo do mês. No décimo lugar, Thiago Nigro. O coach de finanças, Thiago Nigro, ficou rico quando, após ganhar do papai dele 5 mil reais de presente de aniversário em seu aniversarizinho de 18 aninhos, investiu essa grana na bolsa de valores e perdeu tudo. Daí ele criou uma obsessão em entrar de cabeça no mundo das finanças. E aí fundou o canal Primo Rico e o resto bem. O resto é história do playboy do papai. Apontado como um ser totalmente fora da realidade do brasileiro médio, como o monarque, que nunca precisou pegar um ônibus na vida, ele deu dicas irreais. E baseando em sua realidade mauricinha, onde ele não sabe que o pobre sai da largada com uma bola de ferro nos pés, enquanto ele largou com um nitro de velozes e furiosos na bunda. Mas esse conteúdo dele é uma farsa. Essa estratégia que ele se recusa a admitir que é fora da realidade é uma farsa. Gente, a gente pode falar qualquer coisa com uma cara séria. É impressionante. Apesar de ser acusado de mentir sobre sua riqueza inicial, tanto que teve um imóvel em seu nome, penhorado pela justiça por falta de pagamento, e dar dicas furadas que não funcionam para a maioria da população no Brasil, causando ilusão e frustração imensa perante a nossa realidade. Nigro recebe nota 1 barra 10 na escala Daniel Penin de Picaretage, sendo mais um vendedor de sonhos e ilusão para o afegão médio, que no final do mês economicamente não sobra nada e vive mês a mês sobrevivendo no bostil. Mais um ilusionista profissional do brasileiro médio. Sendo acusado de mentir e usar estratégias agressivas de marketing, o campeão da Hotmart, Wendel Carvalho, que chegou a ostentar no Instagram com uma Lamborghini dourada, é um coach e CEO da Kairos Treinamentos, a empresa que mais fatura com treinamentos online no Brasil. Ele tem um ego extremamente frágil e se usa de administradores para deletar, excluir e esconder quaisquer questionamentos e críticas dentro dos seus ambientes online. Além disso, é acusado de propaganda enganosa, um método semelhante ao que outros picaretas usam com a desculpa da carta do É só marketing. Marketing, uma ova! Com diversas mentiras e posts surrupiadores, ele vem a nota 2 barra 10 na escala Daniel Penin. A imagem dele aparece no banco de dados de suspeitos da polícia civil. Cariani virou o mais novo garoto propaganda de Cassino, casa de aposta. Campeonato Brasileiro tá rolando, qual é o seu time do coração? Cara, aposta nele, acredita nele. A Cassino Pix é um site de bets esportivas, onde você pode, sendo maior de 18 anos, se divertir, chamar seus amigos para fazer a mesma brincadeira. De novo, manda chamar um amigo? Curtir com responsabilidade, sempre. Valeu? Mas o que acontece? O principal ponto que eu vejo que ele quis focar bastante, que é a aposta esportiva. Mas no Cassino Pix tem o tigre, tem o aviãozinho, tem tudo. Chama seus amigos, joga no grupo. Quero ver quem tem coragem de apostar. Oitavo lugar, Renato Cariani. Dono de um império de mais de 66 milhões de reais. O coach de fisiculturismo e químico, Renato Cariani, criou uma legião de seguidores nas redes sociais, graças ao Flow Podcast, que cansou de convidá-lo na modinha maromba que assolou os podcasts. E deixou esses ex-fisiculturistas famosos, fora de suas bolhas, do dia para a noite. Ele ficou milionário com a venda de seus produtos. E uma parte antiética disso foi quando ele puxou o tapete do colega de trabalho para ficar com o emprego dele. O poder e dinheiro para Cariani é uma obsessão. Fazendo projetos fitness, travestidos de ajuda. Mas na verdade ele estava sugando o público de todos os famosos do hype do momento, sem o público médio perceber qual era a sua real intenção. Até Paulo Massey se afastou dele diante de sua fome incessante de poder e dinheiro. Lembrando o nosso professor de Breaking Bad. A pergunta que não quer calar. Como uma pessoa multimilionária que já zerou a vida com seus progenitores falindo e perdendo tudo para jogos de azar, aceita fazer propaganda de cassino, sendo que meses antes ele aparentava ser contra cassinos, sendo acusado de hipócrita. As acusações por tráfico de drogas pela polícia também são outra red flag. Ninguém é acusado de graça pela polícia. E com as passadas de perna nos outros, pelo poder e subir ao bilhão, levanta a prerrogativa de enriquecer a qualquer custo. Enquanto seus concorrentes têm uma vida boa, mas muito mais modesta. E dentro da normalidade, nos fazendo questionar. Ou ele é um gênio iluminado no Brasil e atrai vendas para si como um imã magnético. Não tem caroço, nem seguro. Na escala Daniel Pinheiro, Cariani fica com 4 barras, 10 de picaretagem. Tomei para vocês, já que vocês não mandaram de vocês ainda. O sétimo lugar. Shirley, são Kayser. Estudando só até a sétima série, o Kayser ganhou seu primeiro milhão num esquema de venda de ringtones polifônicos para celular antes de haverem smartphones no Brasil, onde ele pagava um dólar para o site que divulgasse o ringtone no Brasil. E ele ganhava 4 dólares em cima, sendo uma espécie de dropshipping de toques de celular. Depois de três cânceres e quebrar três vezes, ele voltou a ficar rico com o mercado que o seu ex-amigo Daniel Pinheiro adora. Encapsulados, um dos maiores golpes do marketing digital no Brasil. Pessoas desesperadas buscando um milagre. Essas pessoas são maquininhas de dar dinheiro para quem não tem escrúpulos em enganar, mentir e iludir com produto placebo. Diabéticos, idosos, doentes, pessoas com câncer. Onde a demanda tem um urubu para dar a oferta, se alimentando da esperança e ilusão alheia. Kayser diz que faturou quase um bilhão de reais em Nutraceut. Mas é engraçado. O cara que tem mais dinheiro que o presidente da república, que Tiago Fint e companhia, precisa ainda vender custo de vender cápsula para o que parece. Sair do fundo do poço pela quarta vez e o estelionatário mora, Daniel Penin. Afirma categoricamente evidências disso. Não me pago os 920 mil, pago os produtores cápsula. Ah é, quase esqueci, você tá quebrado, você colotei. Eu conheço bem a estratégia do Kayser porque estelionatário age assim. Ele vai me chamar de mentiroso. Mas quando ele me chamar de mentiroso, deixa eu contar a história da dívida. Ah, e agora começa a bomba, galera. Agora começa a bomba, vocês vão ver só. Ainda no ano passado, eu e o Fernando Vasconcelos compramos dois Corvettes. A gente tem até vídeos desses Corvettes. Eu vou postar os vídeos dos Corvettes que eu e o Fernando Vasconcelos compramos ano passado. Pega o dinheiro desses carros aí e deixa aplicado no banco, é muito melhor. As coisas antigas, né? Eu vou deixar no banco, eu vou ganhar uns 40 mil por mês. Aqui tem 4 milhões em carro, não tem? Mas o que vai adiantar? Eu vou ser o mais rico do cemitério depois. Dinheiro foi feito pra gastar. Aí no final das contas, o que aconteceu? O meu Corvette foi parar na mão do Kaique. Os carros do Kaique foram parar na minha mão. E o Fernando vendeu o Corvette dele prateadinho pro Kayser. Só que o Kayser não tinha dinheiro, coitado. O Kayser chorou pro Fernando. Ai, parceiro, o Corvette. Ai, eu fazia marketing e vendia minhas coisas. Kayser, outro vendedor de produto enganador placebista para pessoas desesperadas, recebe a classificação 5 barra 10 na escala Daniel Penin de picaretagem. Se alimentar da demanda de pessoas desesperadas com produtos ineficazes, deveria ser crime no bostil, o país do Zé Carioca. Na disciplinado, sem esforço, através de pequenas... Jerônimo, irmão! Talidade. Valendo. Autor renomado, Jerônimo Temuow, tem mais de 10 mil livros vendidos acerca de sua obsessão. A produtividade. Com pós-graduação em neurociência, esse cara é extremamente inteligente e perespicais. E justamente essa é a arma desse vilão em pele de cordeiro. O muito curioso é que Jerônimo atrai muitas mulheres em sua plateia, que são mais sensíveis e caridosas, além de pedreiros, caminhoneiros, diaristas e afins, se tornando alvos fáceis para estratégias de marketing provocador de compras por impulso. Tudo isso vendido de forma cara para gente que nem sequer teria condições de comprar esses cursos de produtividade. O resultado. Diversas pessoas humildes reclamam que não conseguem reembolso ou cancelar a compra, depois que foram hipnotizadas a comprar. Tamanha é a manipulação mental que este mestre neurocientífico faz com as mentes mais vulneráveis. Jerônimo também é muito criticado por promessas exageradas em seu marketing altamente agressivo e o alto custo de seus programas, que muitos se baseiam em resultados temporários com provas anedóticas, sem respaldo científico e ausência de papers com revisão de pares. Sendo charlatão ou não, usar o rótulo neurocientista. A ciência parou puro lucro por hipnose audiovisual, tirando o dinheiro de pessoas humildes que ganhariam muito mais se fizessem um supletivo ou curso técnico e ainda dificultando reembolsos para essas pessoas. Te dão a nota 5 barra 10 na escala Daniel Penin. Aqui em todo lugar, Daniel Penin. Já abordamos o lado youtuber do Daniel Penin em nosso vídeo anterior aqui no canal, o Top 10 Youtubers Picaretas Brasileiros. Agora vamos para o lado coach do ex-gordinho e atual picareta profissional cancelado com informações exclusivas de ninguenses infiltrados na masterclass desse famigerado Daniel Penin. Além dos cursos criminosos e estelionatários que Daniel Penin já vendeu, junto com seu mercado de cápsulas para iludir pessoas desesperadas, com foco inicial em idosos doentes, vendendo suplementos com matérias falsas do Jum e depoimentos contratados dando aprovação social à farsa vendida com até mil por cento de lucro. Nossos ninguém extravestidos de alunos do Daniel Penin me mandaram exposits, não só mandando os prints de depoimentos falsos que ele continua usando, como um golpista, mau caráter que merece a cadeia, mas também seus próprios clientes que compraram sua masterclass me disseram que o seu último curso vendido naquele desastroso lançamento em que ele foi cancelado e seus editores o abandonaram. Ele simplesmente sumiu de sua masterclass deixando todo mundo que pagou caro na mão. Só para começar, uma aluna do Penin me mandou... Olá! Amei seus vídeos! Comprei a masterclass do Daniel Penin e outros produtos upsell que foram oferecidos, inclusive um curso de roteiros que ele ofereceu durante o curso da masterclass há mais de um mês e, até agora, nenhuma aula. Descobri que ele é um mentiroso, mau caráter. E só uma palhinha do nosso ninguém infiltrado. Bom dia! Vou te encaminhar um documento do Word contando o meu relato e alguns membros e ex-membros da masterclass. Reuni prints de tudo sobre o que passei no curso. Quero o meu anonimato das informações. E se você quiser levar os créditos pelas informações, terá o meu total sigilo e o ganho será completamente seu. Não quero nada. Apenas passar a verdade do que está acontecendo com aquele curso. Obviamente, não vou expor informações confidenciais ainda, mas até a irmã do Daniel Penin, Sarah Penin, estava envolvida no desenvolvimento do site de um esquema de venda de produtos com métodos fraudulentos e a briga com o ex-melhor amigo de Penin. O Mike é sua ponta do iceberg da sujeira desse golpista profissional. Garanto para você que Daniel Penin é um dos seres mais abjetos que eu já vi na história do marketing de digital brasileiro, arrancando dinheiro com um monte de pós-vendas e migués fajutos, incluindo ataque de pelanca do próprio, além dos alunos não conseguirem vender nada. Muitos nem tinham dinheiro para pagar o curso dele e pegaram empréstimos no banco. Uma loucura que daria um documentário na Netflix. Eu tenho acesso a toda a sujeira que aconteceu na Masterclass dele, mas o custo pode ser alto. Então, friso com veemência que se esse vídeo bater 10 mil likes, 10 mil comentários e você der 100% de retenção assistindo até o último segundo, eu libero todo esse Exposed e arco com as consequências. Ative o sino ao lado do botão inscrever para não perder essa futura celeuma digna de série criminal na Netflix. E a nota é obviamente 10 barra 10 na escala Daniel Penin. Youtuber, influencer e coach Daniel Penis. Daniel Penis é peixe pequeno perto desse Flávio Augusto, bilionário, ex-dono de time de futebol americano, fundador da milagrosa escola de inglês mais lucrativa do mundo, enquanto as outras penavam para não fechar. Flávio Augusto é todo poderoso e o dono do meusucesso.com. Só que a escola que o enriqueceu, WiseUp e seu site coach, o meusucesso.com, supostamente foram acusados em massa, até por ex-funcionários, de supostamente darem golpes na forma de cobrança automática e venda casada, semelhante ao golpe que as academias picaretas aplicam em seus clientes. Fraude, tá, ó. Fernando Desengrini, tem um conhecido que mentiu para o banco que seu cartão foi roubado para cancelar o plano do curso do Flávio Augusto, porque não cancela a cobrança contínua. Ah, WiseUp é uma verdadeira armadilha. Igor Olsen, trabalhei lá e conheço o jogo dos caras. Vender curso casado com o material. Ferrar o aluno é o lema. Bruno Marinho, cara, eu caí nesse golpe do WiseUp. Pior que não posso cancelar e tem cláusula que, se você denegrir a empresa de forma online, reclamar você pode ser punido. Veja que não existe telefone fixo no site deles. Bruna Campos, fui aluno da WiseUp e perdi R$900 por causa de assinatura recorrente, que eles não cancelam. E ainda dizem que eu estou errado, porque na página 445 do contrato, tem uma cláusula lá que tenho que cancelar meses antes da assinatura renovar. No grupo, ó, meu sucesso é o maior golpe. Após um ano de contrato, era para acabar sem renovação automática. Porém, não é isso que acontece. Eles persistem até que você tenha que resolver na justiça. Nos podcasts, o Flávio Augusto gosta de passar aquela imagem de bom moço, mas é alguém que comanda esse tipo de falcatrua. Lamentável. Pensagem do André Machado. Dica para quem não consegue cancelar a assinatura de WiseUp é o meu sucesso. Mude todos os dados de cadastro, nome e e-mail, use o e-mail temporário para confirmar que o e-mail é válido o endereço. E atualize os dados do cartão, usando um gerador de cartão de crédito. Depois, bloqueie os remetentes de cobrança nesses domínios de e-mail e viva sua vida. A pior acusação de todas contra esse malandro é que, supostamente, o esquema da WiseUp seria um suposto esquema de PONSE. Ou seja, uma suposta pirâmide financeira, onde, supostamente, ele pegaria o dinheiro de novos alunos para, supostamente, pagar rendimentos a antigos correlatos à marca WiseUp. Claro, não temos provas. Está em segredo de justiça. Não estou afirmando nada, apenas informando o que é dito na internet. Por isso, não sabemos se essas supostas acusações são verdadeiras. No entanto, uma vez eu ouvi em um podcast do Jovem Nerd que Flávio Augusto disse que ele vende uma experiência que pode ser até dez vezes mais cara. E, desdenhando de pessoas honestas, ele acha uma perda de tempo trabalhar com margens baixíssimas de lucro, como um restaurante, por exemplo. Bom, por isso, ele ficou bilionário. Mas a que custo? Aposto que o Rayão Santos vai querer entrar em contato comigo pela suspeita de suposta pirâmide enriquecedora de cursinho de inglês e pegadinhas abusivas em suas cobranças na escala Daniel Penin. Flávio Augusto recebe nota 10 barra 10. Olha, pra mim, baseado no que a gente já tem divulgado, é só você montar o quebra-cabeça, porque o cometimento do crime está escancarado. Já fui acordado pela Polícia Federal na minha casa com uma desculpa. Terceiro lugar, Pablo Marçal. O megalomaníaco Pablo Marçal, que quer ser presidente da república, é um picareta que foi condenado por desvio de dinheiro de bancos em 2010, mas sua pena foi extinta em 2018 por prescrição retroativa. Ou seja, é quando o Estado perde o direito de condenar o autor do crime, porque deixou passar o prazo que tinha para condenar ou fazer o réu cumprir a pena. Não, muito curioso isso. Não! Como Pablo Marçal enriqueceu com esse crime? Como funcionava o segredinho da riqueza inicial do nosso Marçalzinho? Em 2005, ele fazia parte de uma quadrilha que criava sites falsos de bancos famosos, como a Caixa e o Banco do Brasil. Aí, o bode do Boçal disparava e-mails em massa, acusando as vítimas de falta de pagamento. A vítima clicava e um vírus do Pablo Boçal roubava informações ao hackear o computador da vítima, furtando informações bancárias e sugando dinheiro da conta. Ficar rico ou morrer tentando, né, Boçalzinho? Ah, faz-me rir seu grandissíssimo filho de uma rapariga! Que ódio, gente! Desde então, nessa vida criminosa, Boçal virou coach e se envolveu em uma série de polêmicas que todo mundo tá careca de saber, com pessoas morrendo no processo, causando quase tragédia. Um desafio que levou um jovem de 26 anos à morte. Ele encarou uma maratona... Depois de falar muita bobagem, se achar até Jesus Cristo curador de cadeirante e ser o sabe-tudo egocêntrico, se colocando na boca do povo em forma de meme em território nacional, Marçal. Sabendo que a memória do brasileiro é curta e a memória afetiva é fácil de ser manipulada, usou os cadáveres da tragédia do Raios Lândido Sul como marketing pra seu produto. Inclusive, pauta que abordamos aqui nesse canal onde fizemos o maior documentário do Brasil acerca desse show de horrores das enchentes no Rio Grande do Sul. Assista esse documentário aqui do canal se você não viu, porque eu até fui ao local fisicamente pra investigar e expor a máfia por trás da tragédia. E justamente, Pablo Marçal usou isso como gatilho para limpar sua imagem, sua redenção popular em uma das maiores estratégias de marketing putrefato da história desse país. O que acarretou, até nos possíveis comentários desse vídeo aqui do canal, ninguém, seres humanos, defendendo ele e tendo amnésia ou desconhecendo os possíveis crimes que ele poderia ter cometido com fortes evidências de fraudes eletrônicas e culpa de seguidor fiel messiânico morrer o seguindo. Além de que, quem paga esses jantares e cursos dele, a maioria não sai do lugar e fica mais pobre com a dívida do curso ou jantar. Picareta e ladrão descondenado. Pablo Marçal é mais um dezé barra dez na escala Daniel Penin que você deve ficar longe. Ai, mas ele ajudou o Rio Grande do Sul. Sim, por interesse em fazer marketing em cima dos cadáveres da enchente. Regado a choro mais falso que nota de três reais. Segundo lugar, Diego Aguiar. Esse é mais sujo que pau de galinheiro. Mas antes, veja por que o day trade se tornou uma das formas preferidas de ganhar dinheiro dos coaches picaretas. Os caras estão operando 500 mil, 1 milhão. Tudo fake. Tudo pra enganar. Tudo pra virar cliente da corretora. Tudo pra ganhar dinheiro com day trade e comissão em cima e spread. O day trader que fazia anúncios de ostentação e enriqueceu por esquema de pirâmide, NFT, ações binárias, gamers, blockchain, enfim. Até usando o mendigo Givaldo Alves que ficou famoso em 2022 como peça de marketing para seus golpes piramidais. Diego Aguiar é mestre em manipulação financeira. Ele teve seu sigilo quebrado pela CPI das pirâmides financeiras no final de 2023 e ironizou a CPI dizendo que estava ocupado viajando. Depois, apareceu esse cassino vinculado ao nome dele, parecendo que ele tem ligação com mais esse golpe. Na escala Daniel Benin, esse embuste leva 10 barra 10. Milhares de pessoas não conseguindo implementar do zero as famosas máquinas disponíveis de vendas com suas famosas jantadas humilhando seus críticos. E o curso, meu amigo, quando você compra é uma porcaria. Talvez é exatamente por isso que eu tenho quatro carros na garagem e você é um Fiat Uno, cacete. Tiago construiu um império através de sua suposta lábia, seu suposto networking e também supostos depoimentos falsos comprados para a escola Daniel Benin de picaretagem não botar defeito. Pelo menos, isso é o que consta em cinco fontes diferentes. Há duas aspas. Tiago Finch foi acusado de comprar depoimentos falsos para promover seus produtos digitais, utilizando plataformas de trabalho freelancer para adquirir essas falsas avaliações como forma de comprovação social. lupa, lupa, terra. Isso compromete a veracidade dos testemunhos sobre a eficácia dos produtos que ele promove, prejudicando a confiança dos consumidores. A marca Tiago Finch ensinava em um de seus cursos métodos para cometer algumas das fraudes que ajudaram a deixá-lo rico vendendo cursos sobre como vender cursos, criando um ciclo infinito onde Finch estaria supostamente no topo da pirâmide. Ele afirmou ter mais de 50 milhões em vendas com seus próprios produtos, sem usar a própria imagem para ficar multimilionário. Como ele ficou tão rico sem ter uma marca em um mercado totalmente obscuro? Bom, o golpe da PLR, um mercado focado na oferta e não no produto. Quem tinha a melhor copy vendia. E com o auxílio de matérias falsas, a oferta agressiva, acumulava uma quantidade gigantesca de trouxas no Brasil com produtos milagrosos golpistas. Quando Abraham o entrevistou e o confrontou sobre os depoimentos falsos, mesmo que em um tom de amiguismo passapanista, por ser uma fonte de renda e potencial, vulgo jogo de interesses, Tiago Finch colocou a culpa em uma funcionária dele. Eu constato que esses coaches sabem que o brasileiro médio pode ser feito de otário e não estavam se informando. E é por isso que eu torço para que esse vídeo viralize, para que esse punhado de picaretas que se enriqueceram, enganando e iludindo as pessoas, chegue ao público médio que vive na boia de ilusão da internet morta no Instagram e Tik Tok. Por isso, a meta para esse vídeo seria dois mil likes e dois mil comentários para engajar esse vídeo no YouTube. Será que conseguimos dois mil? Conto contigo, caro inscrito. Porque os coaches viram. Recebe 10 barra 10 na escala Daniel Penning. Obrigado. 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 Obrigado.